A minha atração pela ciência, pela natureza, acho que veio desde pequeno quando eu ia na fazenda de uma tia minha, então a gente passava muito tempo lá ou indo os fins de semana lá ou passando, por exemplo, algumas férias lá. E eu sempre ia explorar a natureza por ali, passava muito tempo sozinho, explorando e passando pelos riachos, vendo os animais ali. Então, é a primeira lembrança do que eu tenho de ser um observador e tentar entender o mundo. Para a ciência em si, isso vem um pouco mais tarde, até mais com influência de programas de televisão. Então, por exemplo, o Jacques Cousteau, o seriado que tinha ali do Jacques Cousteau, que foi um que me chamou para a parte ainda da ciência marinha. Então, sempre foi essa referência que a gente teve. Eu ingressei no curso de biologia da Unicamp e dali eu tinha uma ideia de fazer uma coisa com biologia marinha. Eu não tinha certeza do que seria, mas acabou que eu peguei um estágio em um laboratório que trabalha com crustáceos. E trabalha com associação de crustáceos com algas e foi isso que eu fui trabalhar na iniciação científica. E dali continue no laboratório até o meu mestrado e acabei me formando ali em ecologia pela Unicamp. Agora eu trabalho junto ao laboratório do professor Paulo Sumida com bentos, e principalmente com bentos de mar profundo. Então, a gente tem trabalhado em vários projetos, com instalação, o último projeto, com instalação de estruturas experimentais em mar profundo, para ver a colonização de substratos orgânicos em alguns locais aqui da Costa Brasileira. E nessa semana eu acabei de retornar da Antártica para um outro projeto que temos lá com o mais profundo da Antártica. Também com o professor Paulo Sumida. A gente trabalha justamente instalando estruturas, a gente chama de landers, são estruturas que a gente fabrica e coloca pedaços de ósseo de baleia ou pedaços de madeira para serem colonizadas. Então, no mais profundo, você tem uma escassez de comida, de matéria orgânica disponível. E como isso é muito importante para esse ambiente, tem muita especialização de organismos para colonizar e reverter, usar essa matéria como alimento. Então, tem grupos especialistas de poliquetos, que é um grupo relativamente bem conhecido, que é especializado, por exemplo, em comer, colonizar e comer o osso. Como tem alguns grupos de bivalves, de moluscos, que são especializados em colonizar a madeira. Então, a gente trabalha com isso, a gente faz essas estruturas, instala elas, essas parcelas orgânicas, a madeira e o osso no lander, e instala elas para ficar por algum tempo no fundo marinho, junto ao fundo marinho. Dali um tempo, a gente retorna, pega essas estruturas e tria e vê o que tem, o que colonizou nesses substratos. Como eu falei, o Jacques Cousteau, que foram os primeiros, o primeiro contato que a gente tem com a ciência, principalmente ali nos anos 80, que não tinha tanta divulgação científica, então ele foi um pioneiro, então influenciou bastante. Depois, mais recente, a gente teve vários outros meios de comunicação entrando, na Discovery Channel, mas eu acho que de inspiração, quem eu colocaria? Pessoas que você trabalhou e gente que... É, sim, eu acho que eu não teria uma pessoa a apontar, eu teria várias pessoas que eu poderia falar, que eu tive contato, eu trabalhei, que admiro muito, eu acho que grande parte são as pessoas com quem eu trabalhei. Então, eu acho que apontar um seria difícil, e talvez poderia até ser injusto com muitas pessoas, mas eu acho que os orientadores que eu tive, professores com quem eu trabalhei junto, foram muito importantes para a minha formação, para formar a minha visão de mundo e minha carreira na ciência. A ciência é uma fronteira do conhecimento humano, assim como a arte é uma fronteira, a ciência é uma fronteira na qual a gente está expandindo a nossa visão como ser humano. Então, a gente está ali galgando, empurrando as bordas do que a gente conhece, além, então sempre expandindo. Então, isso é interessante, quando você se coloca nesse contexto de que a gente está trabalhando para um bem maior e contribuindo com o conhecimento e adicionando esse conhecimento para a humanidade como um todo, é bem interessante. Então, para mim, ciência é isso daí, a gente está expandindo o conhecimento, colocando ela à luz, para a utilização, a serviço da humanidade. Para a gente, não seriamente a gente sabe a direção que nós estamos indo, mas a gente está descobrindo coisas novas para deixar à disposição. Olhem e vejam o que pode ser feito e o que pode ser adicionado ao conhecimento humano e talvez ter uma atividade prática em um futuro breve, se possível. Uma sugestão para quem queira entrar no campo da ciência é, eu acho, a curiosidade. Você precisa ser uma pessoa curiosa, precisa também tentar sair fora de alguns padrões. eu acho que isso é importante, tentar não seguir uma norma estabelecida de como você tem que agir ou como tem que pensar. Tem que ser um pouquinho fora da curva e ser curioso, ir atrás e buscar as coisas que você tem interesse. Porque a ciência em si é um campo muito grande e é um campo que poucas pessoas têm acesso no dia a dia. Então, eu acho que para você conseguir ter um sucesso na ciência, você precisa ir buscar essas coisas que estão por aí. E, às vezes, elas não são nem um pouco óbvias para o público comum. Então, você com coragem e curiosidade, acho que você consegue alcançar muitas coisas e é possível. a universidade, que é a USP, é uma universidade pública aberta. Então, apesar de você entrar na USP e falar, nossa, não sei onde eu vou, mas quando você entra no Instituto, você vai ver que as pessoas vão te acolher e te ouvir e, de repente, você consegue ser encaminhado para algum campo que você gostaria de trabalhar. Então, recomendo bastante nos visitarem e nos conhecerem. E aí Obrigado.